E agora uma notícia grave, né? Cerca de 26 mil doses vencidas da vacina da AstraZeneca teriam sido aplicadas em diversos postos de saúde do país. Há muito a ser explicado e elucidado sobre isso, né? Os dados constam no registro, em todos os registros oficiais do Ministério da Saúde que garante que não enviou a estados e municípios nenhum lote de imunizante contra a Covid-19 fora do prazo de validade. A maioria das pessoas não presta atenção na data de validade da vacina na hora de se imunizar. Não, não vi. Não vi data de validade nenhuma. Sabe que eu nem reparei nisso, mas eu estou até com a minha carteirinha aqui. Ela mostrou a carteira de vacinação, mas a data de validade não consta em nenhum lugar. Apenas a data da aplicação da segunda dose e o lote da vacina. O que ninguém imaginava era que algumas doses foram aplicadas com o prazo de validade vencido. Ah, eu acho que ficaria preocupada, né? Ainda mais porque a minha, no caso, foi pré-gestante. Então, acho que a gente ficaria bem preocupada. Ah, eu acho muito ruim porque a gente está contando com a proteção para acabar logo com isso, né? E voltar à vida normal. Segundo registros do Ministério da Saúde, 26 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca estavam fora do prazo de validade quando foram aplicadas. Os imunizantes vencidos foram utilizados em milhares de municípios brasileiros. Maringá, no Paraná, foi o que registrou o maior número, com 3.536 doses. Logo em seguida, aparece Belém do Pará, com 2.673 doses. Além disso, outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas dentro do prazo de validade já venceram. Ainda não há informação se foram descartadas ou continuam sendo aplicadas. 91 doses da vacina vencida foram aplicadas neste posto de saúde em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Nenhum funcionário quer falar sobre o assunto aqui. No total, 996 doses do imunizante fora do prazo de validade foram aplicadas na capital paulista. Em nota, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, negou que houve a aplicação de doses vencidas de vacina na cidade. Informou que a data de validade passa por tripla checagem. No momento, o município está fazendo um rastreamento de 7 milhões de doses aplicadas, inclusive para detectar eventual falha no momento do cadastro no sistema. Todas as doses expiradas saíram de oito lotes da AstraZeneca. O lote pode ser conferido no cartão de vacinação. O número de cada lote vencido consta nos registros do Ministério da Saúde. Fica a dúvida se quem tomou a vacina vencida precisa se imunizar novamente. Uma vacina vencida, assim como um remédio vencido, a primeira coisa que a gente pode pensar é que ela pode não funcionar. A segunda são efeitos indesejados. Os sintomas que essas pessoas, por acaso, possam apresentar devem ser reportados e serão analisados. A dica é observar algum sintoma diverso e seguir as orientações médicas. A Anvis informou que atua na avaliação da qualidade, segurança e eficácia das vacinas e das condições de fabricação das empresas envolvidas na produção. Mas não cabe à agência a aquisição, distribuição e aplicação dos imunizantes. A Anvis alega que não recebeu pedido de análise sobre a ampliação do prazo de validade da AstraZeneca ou foi consultada sobre a aplicação do produto fora do prazo definido em Bula. A Fiocruz também emitiu um comunicado esclarecendo que os referidos lotes da vacina AstraZeneca não foram produzidos pela instituição. Parte dos lotes é referente a doses prontas importadas do Instituto Serum, da Índia. A Prefeitura do Rio informou que está verificando se houve alguma aplicação de vacina vencida. Os casos suspeitos de aplicação fora da validade, com data de aplicação da vacina, data de nascimento e primeiros dígitos do CPF, podem ser verificados no site oficial da Secretaria Municipal de Saúde. Quem estiver na relação pode aguardar o contato da equipe de saúde ou procurar a unidade em que se vacinou a partir desta segunda-feira.